Oi pessoal, tudo bem? Tô montando aqui esse bico de pato com as florzinhas pra compor o kit, tá? Pra compor o parzinho dessa forma aqui, tá? Essa meia pérola que eu tô utilizando, ela é de 4, a número 4, eu esqueci de falar no último vídeo. Foi ela que eu utilizei pra fazer esses bicos de patos aqui, ó, tá? Eu vou vender no parzinho, então eu vou colocar um bico de pato desse com outro bico de pato com florzinha. Tá? Então é bem simples e fácil, ó, já tô com o meu bico de pato encapado. Esse meu bico de pato tem 6,5 cm. E aqui, ó, eu vou começar a colar minhas florzinhas. Uma por uma. Então, eu colei aqui a amarela, vou dar mais um pouquinho de cola, ó. Vou colar a rosa. Eu coloco uma um pouquinho em cima da outra. Eu vou colar aqui agora a azul. Vou colar a verde, depois essa roxinha. Cadê a verde? A roxinha não vai ter nenhuma verde aqui. E agora a roxinha. Agora, eu vou tá colando a minha meia pérola aqui, tá? Eu vou usá-las coloridinhas também pra tá colando aqui no meio. Vou pegar aqui meu palito extraz. Vou dar uma esquentadinha nele aqui. E vou pegar aqui, opa, brudou na mesa. Vou pegar aqui minha cola. E aí eu vou ver quais são as cores que eu vou usar. Vou usar o verde, o rosa, o azul. Vou virar aqui. Azul. Esse aqui que é um pouco puxado por lilás. E o amarelo. Deixa eu colocar esse aqui aqui dentro. E o amarelo. Então, aqui, olha. Eu venho passando um pouquinho de cola. Aqui no meio. Pode ser cola de silicone também. Tá? Pra quem não tiver essa cola aqui. Eu já passo logo em tudo, porque essa cola, ela não seca rápido. Tá? Então, não tem problema a gente passar aqui não, tá? Passei. Agora, eu venho colando, ó. Se vocês não quiserem e não tiverem as meias pérolas coloridas, pode colocar meia pérola branca ou meia pérola perolada, tá? Que fica bonito também. Pronto, ó. Eu gosto de apertar bem depois. Pra tirar qualquer ar que tiver debaixo da minha pérola. Ó. Vou fazer aqui também. Do mesmo jeito, ó. Venho aqui com a minha cola. E passo, ó. E passo, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu já passo e espalho. Troco. Agora eu venho e colo, ó. Todos esses materiais tem no site da Lidy, tá? Tanto as florzinhas, quanto o bico de pato, quanto o palito pegue-strass, quanto o que mais que tá faltando? Esses bico de pato aqui, tá? Pronto. Aqui, ó. Eu pego as minhas tegas, que eu já tô aqui prontas, né? As meninas me deram a dica pra cortar com... Com estilete. Eu vou cortar pra ficar mais retinho, né? Porque eu tô cortando com a tesoura. Ó. Que gracinha. Passa pra lá. E tem esse aqui grandão também, olha. Se vocês não quiserem vender assim, com a florzinha. É só fazer um lacinho aqui, tá? Montar o parzinho com o lacinho. Não precisa necessariamente ser com a florzinha. Eu optei por fazer com a florzinha, porque a florzinha colorida já combina, né? Esse modelinho aqui, meus amores, eu não vou fazer com florzinha. Eu tô pensando em fazer com modelinho de laço. E aí, eu vou gravar pra vocês. Vou pensar aqui o que eu vou fazer e já gravo e posto aí pra vocês, tá bom? Como que eu vou fazer o parzinho dele? Eu não acho legal, assim, vender o parzinho dos dois iguais. Eu acho que é interessante vender um, é, bico de pato assim, redondinho. E o outro, de outra forma, com o lacinho ou com as florzinhas. Daria pra montar um menor com três florzinhas, né? Talvez eu faça isso. Um desse com três florzinhas e um desse com o lacinho, tá? E aí, é usar a criatividade de vocês, tá bom? Aqui é só uma sugestão, só uma ideia. É, questão de preço sugerido, eu vou estar vendendo a quinze reais, assim, ó. Tá? Lembrando que na fornecedora que eu vendo, que eu compro meus materiais, sai bem em conta. Então, compensa eu vender nesse valor. Aí, pra vocês teriam que calcular direitinho conforme o valor que vocês pagam nos materiais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, pode deixar aí na descrição. Um beijão a todas e tchau, tchau. Tchau, tchau.